A nossa equipe de reportagem está na Avenida Marechal Rondon, cruzamento com a rua Antônio Bento Neto, aqui no centro de Pontes de Lacerda, para o registro de mais um acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo. Olha a situação que ficou essa motocicleta após bater contra um veículo Corolla de cor branca, que segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagem, invadiu a preferencial e acabou batendo contra essa motocicleta. Equipes do Corpo de Bombeiros já estiveram aqui no local e fizeram o encaminhamento da vítima até o pronto atendimento do Hospital Vale do Guaporé para os atendimentos médicos. Por aqui, mostra lá Antônio, destroços de uma batida muito forte aqui na Avenida Marechal Rondon, cruzamento com o Antônio Bento Neto. Por aqui também, equipes da Polícia Militar do 18º Batalhão. E ambos são menores de idade. Apesar de estar machucado agora lá no hospital, ele vai responder também por pilotar uma moto sendo menor de idade? Sim, tudo isso vai ser qualificado lá no boletim de ocorrência, como ambos serem não habilitados. Sorjeto, qual que é a participação do Corolla nesse acidente? O Corolla estava um menor de idade, estava conduzindo ele, sentindo o Hospital Vale do Guaporé. E ele, quando foi cruzar a Avenida Marechal Rondon, não viu o motociclista, provavelmente diz ele que o motociclista estava em alta velocidade e não deu tempo, acabou causando o acidente. Sorjeto, vale ressaltar esse horário, o fluxo de trânsito é muito grande em Posto Lacerda, alta velocidade e falta de atenção também, né? É, falta de atenção, é um fluxo muito grande de veículos e também o sol também, né? O rapaz, o reflete do sol talvez da tarde, né? E isso complicou para ele, para o condutor do motociclista. A vítima desse acidente foi encaminhada aí para o Hospital Vale do Guaporé para os atendimentos médicos por parte do Corpo de Bombeiros da 8ª CBM de Pontes de Lacerda. Agora nós vamos até o Hospital Vale do Guaporé para saber mais informações sobre o estado de saúde dessa vítima de mais um acidente aqui em Pontes de Lacerda. A vítima, ela veio consciente, né? E ela informou que trafegava na Marechal Rondon quando um veículo atravessou na sua frente. Há alguma suspeita aí de fratura, algo mais grave ou somente escoriações? A princípio, ele veio aqui para o Hospital Vale do Guaporé, né? Onde vai passar por exames médicos, né? E o médico vai avaliar melhor. A princípio, ele estava com sangramento nasal. A gente percebeu no momento que a equipe chegou lá no local, ele já estava sendo amparado por populares, inclusive sem o capacete. Isso é recomendado ou não? Positivo é quando chegamos ao local, ele já estava sem o capacete, né? E o rapaz relatou que ele estava usando o capacete e o mesmo estava clipado, né? No momento de acidente, o recomendado é deixar a vítima com o capacete, né? E o rapaz relatou que ele estava com o capacete, né?